Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender como aumentar ou diminuir o nariz, orelha, boca, seja lá qual a parte do corpo que você quiser. De cara eu estou aqui com o Photoshop aberto, mas eu peço que você já dê aquele like, comente aqui embaixo e depois que assistir o vídeo, claro, compartilhe com todo mundo para aprender como fazer isso aqui no Photoshop. Você vai vir em arquivo, abrir e deixa aberta a foto que você gostaria de fazer a modificação. O processo é bem simples e você vai rapidamente aprender a memorizar para fazer todas as vezes que você precisar ou quiser. Você vai vir aqui em filtro e dissolver. Ah, mas o meu Photoshop está em inglês e agora o que eu faço? É simples. Se a sua versão for em inglês vai estar escrito filter e liquify. Então você vai vir em filter, liquify e pronto, vai abrir essa tela aqui. Nessa tela a gente já está bem perto de conseguir executar essa questão de diminuir ou aumentar o nariz. Essa foto aqui eu peguei na internet, mas só reforçando você vai abrir a foto que você quiser, ok? Aqui do lado esquerdo, lá em cima, está vendo? Ferramenta de formação progressiva. A gente tem essa ferramenta. Outras aqui também. Mas basicamente nós vamos falar de três. Essa primeira, ferramenta de formação progressiva. Essa aqui, que é a ferramenta enrugar. E a ferramenta inchar. Bom, Vitor, para que serve cada uma delas? É simples, ó. A ferramenta de formação progressiva, ela permite que você faça a deformação do jeito que você quiser. Então você vai clicar e arrastar para onde você quiser e vai ter esse efeito aqui. Então vamos restaurar aqui para a gente conseguir mostrar outra ferramenta. Olha, a ferramenta enrugar é essa aqui e ela basicamente enxuga aquilo que você estiver pressionando. Então, por exemplo, estão percebendo que o nariz está diminuindo? Então ela tem essa questão aqui. Se eu clicar e deixar pressionado, olha o efeito que fica. Então ele vai diminuindo bastante aquilo que estiver nessa área aqui do círculo que vocês estão vendo. Tá bom? Restaurando aqui, olha, clicando aqui vocês voltam ao normal. Essa ferramenta de baixo, que é a ferramenta inchar, ela expande aquilo que estiver dentro da circunferência. Então, olha, estão percebendo que o olho está crescendo? Está ficando maior? Ó. Suponhamos que a questão toda fosse um preenchimento labial. Quer ver? Eu vou restaurar aqui para vocês. Você vai clicando devagarzinho e vai percebendo que o lábio está ficando mais inchado. A mesma coisa você pode fazer, por exemplo, com o nariz, que você vai deixando ele maior, se for também a sua intenção. Porque às vezes a sua edição é para ser mais engraçada. Então, essa caricatura, digamos assim, casa muito bem também com essa ferramenta aqui, que é a ferramenta inchar. A ferramenta enrugar, ela vai diminuindo e você vai acertando aqui conforme você quiser. Eu recomendo, por exemplo, que essa ferramenta de formação progressiva, que foi a primeira vez que eu mostrei, vocês usem para, por exemplo, partes que vocês precisam acertar. Então, por exemplo, eu diminuí aqui a orelha, então ficou bem certinho. Para você ajustar o tamanho da circunferência da área que vai ser usada, tem sempre essa opção aqui no lado superior direito. Você ajusta o tamanho do pincel. Então, está vendo? Ele vai crescendo conforme eu ajusto aqui. Para você justamente encontrar o tamanho ideal, que vai se encaixar dentro da área que você precisa acertar. Então, aqui eu fiz uma área bem maior. Então, eu vou arrastando tudo aqui. Está vendo como é que fica? Tem várias possibilidades. Então, só reforçando, aqui do lado superior direito tem o tamanho do pincel, tem a densidade, pressão, taxa. Você pode ir testando para encontrar aí novos ajustes que atendam a sua necessidade. Mas, basicamente, para você diminuir o nariz, por exemplo, você vem aqui e diminui. Você pode ajustar o tamanho do pincel, como eu acabei de falar. Pode acertar outras áreas também. E quando você acabar de fazer, você vem até aqui em OK. E pronto. A sua foto vai estar ajustada conforme você acabou de fazer. E para salvar, você vai em arquivo, salvar como. Escreve aí, escolhe o local onde você quer salvar. Dá OK. E prontinho. Tutorial feito. Você já aprendeu a modificar partes do corpo. Tipo, aumentar ou diminuir o nariz, a orelha, a boca, a cabeça. Tudo vai depender da sua necessidade e, é claro, da sua criatividade também. Se você gostou desse tutorial, é só clicar no gostei, comentar aqui embaixo. Me pede o que você mais quer ver aqui no canal. E compartilhe, é claro, com todo mundo que você puder. Até o próximo. Tchau!